Os novos sinais de contração económica na zona euro, a começar pela Alemanha, pesaram sobre a moeda única num dia agitado nas bolsas europeias. O euro recuou num dólar e 29 e chegou a atingir mínimos de uma semana. Mas as praças do velho continente terminam em alta ligeira depois de terem invertido a tendência à meio da sessão. Paris subiu 0,6%, Madrid pouco mais de meio ponto percentual, Lisboa avança escassos 0,2%, penalizada pela forte queda da Brisa e do BCP. Para lá das atenções centradas na reunião da Reserva Federal norte-americana, os investidores saudaram os índícios de retoma da economia chinesa. O petróleo conseguiu assim moderar as perdas que se mantêm a seis sessões. Em Londres, o barril de Brent cai para 107 dólares.